Fala galera vascaína, Amo Vasco TV de volta trazendo pra vocês a terceira edição do Giro de Notícias da Amo Vasco TV. Irmão, tá chegando aí agora, já deixa o seu like, tá? É de graça e ajuda a Amo Vasco TV a chegar a mais vascaínos. Comenta o vídeo, a gente tá com promoção, cara. Você, ó, é só comentar e curtir todos os vídeos de abril, parceiro, e se inscrever no canal. Se inscrever é de graça. Já se inscreve aí, o botão vermelho, inscrever-se, se inscreve, aciona o sininho. E aí você, inscrito, comentando e curtindo todos os vídeos de abril, basta participar da live pós-jogo da última partida do Vasco em abril, irmão, que você vai concorrer aí a uma camisa oficial do Vasco, modelo suporte. Tem outra promoção rolando, mas é só pra membro, hein? É um bolão do Campeonato Carioca. Pra virar membro, irmão, ó, o botão é esse azul, seja membro ou o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. É, clica no link e aí você vai ver o plano que cabe no seu bolso pra entrar de membro do canal Amo Vasco TV. O membro, parceiro, pode participar do bolão e pode participar da promoção de inscritos, né? Ele participa das duas promoções, podendo ganhar até duas camisas oficiais do Vasco, da capa, parceiro, modelo suporte. Irmão, ó, quero comentar, vim de notícias, né? Mas aí eu queria primeiro introduzir alguma coisa importante, cara. É, fico muito chateado com essas questões de bastidores do Vasco, não só política, mas tudo, né, cara, que gira contra o Vasco, né? Fogo amigo na política, fogo dos inimigos, é, dos inimigos externos, né? Contra o Vasco. Hoje veio a notícia, que eu até passei pra vocês à tarde, de que o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra o Vasco, né? Por causa daquelas demissões que o Vasco fez em massa, 186 funcionários demitidos, né? Aí o Ministério Público entrou com uma ação contra o Vasco, falando que o Vasco não pagou verba recisória, que o Vasco, é, não, que o sindicato, né? O Vasco não esperou o sindicato fazer o acordo coletivo pra demitir essa galera, cobrando ainda uma multa de 5 milhões de reais em cima do Vasco. E aí eu, até eu sempre falo isso com vocês, eu peço que o Vasco seja transparente, que a diretoria seja transparente, que venha explicar pra gente o que que tá acontecendo, se foi isso mesmo, se não é. A gente até falava aqui, eu falei, né? Eu falei, ó, o jurídico tem culpa nisso aí, foi uma falha do jurídico deixar o clube de demitir a galera antes do acordo coletivo, né? Então eu critiquei essa questão aqui e tava pedindo transparência ao Vasco, pro Vasco explicar, né, cara, o que que tava acontecendo. E o Vasco emitiu uma nota oficial, tá? O Vasco veio dar essa resposta, veio ser transparente com relação a esse caso, né, cara? Eu vou passar pra vocês a questão que o Vasco abordou nessa nota oficial, né? O Vasco falou que tava discutindo sim com o sindicato, inclusive foi o sindicato que falou pro Vasco acertar os salários antes de demitir, foi o que a diretoria fez, acertou os salários da galera e depois mandou esses 186 funcionários embora, tá? Uma outra coisa que o Vasco falou foi que a reunião pra decidir o acordo coletivo era no fim de março, só que a cidade do Rio fechou, né? E aí transferiram a reunião pra essa semana, por isso que ainda não foi feita essa reunião e ainda não teve esse acordo coletivo. Inclusive a galera não quer assinar o acordo, tá? Galera dos funcionários demitidos não querem assinar o acordo, não estão concordando com a maneira como o Vasco vai pagar as verbas, o Vasco vai parcelar as verbas e pagar até 2023, tá? Foi uma forma que o clube encontrou pra pagar suas contas em dia, né? Todo mundo sabe como que o Vasco tá financeiramente, né? Só que galera, sabe o que eu tava pensando? Esses funcionários demitidos, muitos deles tem ligação na política do Vasco, cara. E por isso que às vezes eles preferem prejudicar quem tá lá dentro, não assinar um acordo. Vocês estão entendendo que o buraco é muito maior do que a gente imagina? E essa questão deles não assinarem um acordo coletivo pode ter sido premeditado? Vocês estão entendendo, cara? Que não é só Santinho que tá ali dentro do Vasco, não? Eu já falei pra vocês, tem muito funcionário que não era nem pra estar ali trabalhando, cara. Porque não é capacitado, porque não é qualificado, porque usam o Vasco de cabide de emprego, como se o Vasco fosse repartição pública. Então pode ter funcionário envolvido com política, cara. E querer prejudicar a diretoria que tá lá dentro. Só que acaba prejudicando o Vasco, né, cara? Essa galera coloca poder e vaidade acima do Vasco, irmão. E aí, cara, o funcionário não assina um acordo, não concorda, não assina. Tá? Não assina. E rapidamente o Ministério Público entra com a ação. Cara, a gente viu na eleição do Vasco uma influência danada no Judiciário, por que não? Por que não agentes políticos do Vasco também terem influência no Ministério Público? Cara, e aí você vê quem que joga a notícia no ar. Primeiro veículo que divulgou, Globo Esporte. Depois, qual foi o outro veículo que ficou batendo nisso? E SPN Brasil, que odeia o Vasco. Então, vocês estão entendendo que a política do Vasco vai destruindo o clube e vai dando armas aos inimigos, pros inimigos nos atacarem, cara? A ESPN quase não fala de Vasco, cara. Mas hoje falou do Vasco nessa questão da ação do Ministério Público. É impressionante, cara. É impressionante. E, cara, ó, eu fico muito chateado com essa questão, cara. É, não foi ninguém que me contou, não. E, ah, Felipe, então você tá afirmando tem funcionário envolvido com política. Cara, não posso afirmar. Mas eu, ó, bate na minha cabeça isso, né? Essa suspeita, né? Essa suspeita de que... Cara, o próprio vascaíno, né? Porque é um negócio desse, é até difícil chamar de vascaíno. Mas o próprio torcedor do Vasco, que tá ali dentro, envolvido com política, tá ajudando a destruir o clube. Nessas coisas aí. Nessas coisas aí. Então, galera, eu tô, assim, triste demais. É semana de clássico. A gente era pra estar totalmente focado nesse clássico. E aí vem a mídia, como sempre, bater no Vasco com questões, cara. Hoje são questões que os vascaínos mesmo criam nessa política aí. Os vascaínos mesmo criam, cara. Cara, ó, eu suspeito muito de que cada açãozinha dessa tem dentro da política do clube. E aí, os inimigos externos adoram. Aí a ESPN vai bater mesmo, a Globo vai bater mesmo, eles vão aproveitar, cara. Mas, cara, o Vasco não tem dinheiro. A proposta de pagamento parcelado das verbas decisórias é o que tem pra hoje, meu amigo. Até 2023 é o que tem pra hoje, cara. O cara que não quer assinar tá prejudicando o Vasco. tá indo contra o clube. Aí é interesse dele. Cara, a gente tá em crise financeira, meu amigo. Não tem outro jeito do Vasco pagar essas pessoas, cara. O clube precisou demitir essa galera pra respirar financeiramente. Então, se a galera não assinar o acordo, meu amigo, não dá pra pagar de outro jeito. E eu tenho pra mim, cara, eu suspeito muito que tem dedo da política aí. Nessa questão de funcionário não assinar, nessa questão de do Ministério Público logo entrar com a ação. Cara, e eu abomino demais isso, irmão. Essa política nojenta do clube, essa sede pelo poder, essa vaidade asquerosa. Cara, que coisa horrível, irmão. Que coisa horrível, cara. Eles preferem o Vasco na lama desde que o Vasco não esteja na mão deles, né, cara? Com poder na mão deles. É, eu vou te falar, é triste demais, cara. É muito triste. E aí vai tendo sequência, né? Flamengo fazendo o que quer com o Vasco, mudando o jogo. Flamengo mudando o jogo como quer. Federação mudando o jogo como quer. O Salgado liga pra tirar satisfação. O presidente da Federação Carioca nem dá bola. Fala que mudou mesmo, mudou porque ele quis. E fica, ó, por isso mesmo. Porque o Vasco tá fraco, cara. O Vasco tá fraco porque essa política não tá deixando nem mais o Vasco andar, cara. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. E é por isso que eu falo. Eu sou isento, meu amigo. Eu sou isento. Não tô aqui pra defender candidato nenhum, diretoria nenhuma. Eu falo só a favor do Vasco. Sou torcedor fanático, pago minhas contas. Falo só o que tem que falar como torcedor fanático, meu amigo. Ponto. Igual eu vim à tarde, critiquei a postura do Vasco. Na verdade, a atitude do jurídico do Vasco em deixar de emitir antes do acordo coletivo assinado. Critiquei. Falei que o Vasco precisava vir a público explicar isso. O Vasco veio, explicou. Eu já passei pra vocês. Porque eu acho importante dar sempre os dois lados, passar sempre os dois lados. sem puxar sardinha pra ninguém. Mas, galera, é tudo muito suspeito, sabe? O que tá acontecendo. Mais uma atitude contra o clube. E a imprensa aproveitando pra propagar isso em semana de clássico. Por isso que eu sempre tomo cuidado no que eu vou falar aqui, né, cara? o compromisso tem que ser com a verdade, cara. Às vezes a gente até extrapola um pouco, mas é porque a gente leva na emoção, né? É um clube que a gente ama, a gente às vezes extrapola porque a gente vai na emoção. Mas nunca faltando com a verdade, cara. Eu tenho um compromisso com vocês que entram aqui pra saber as novidades. Tá? Então eu quero sempre ter compromisso com a verdade e estar sempre ao lado do Vasco, irmão. mais uma noticiazinha de hoje que eu vou passar rapidinho com vocês é o do zagueiro Luan do Palmeiras, né? Torcida tá criticando ele pra caramba, não querendo mais que ele jogue pelo Palmeiras e aí a torcida do Vasco invadiu as redes sociais dele chamando ele de volta. O Vasco que ainda tem 10% dos direitos econômicos do Luan, tá? E, cara, eu vou te falar, eu queria demais se tivesse essa possibilidade do Luan voltar, eu quero demais, ele é bom na bola aérea e ajudar pra caramba. Não tô gostando do que a torcida do Palmeiras tá fazendo com o rapaz. Pô, estavam até rindo da filha dele, a filhinha dele, cara, caiu, bateu com o rostinho no chão, pessoal, cara, rindo disso, sabe? Uma coisa ridícula demais, que isso, cara? Com família de ninguém se mexe, sabe? Não aprovo de jeito nenhum. Luan, volta pra casa, meu parceiro. Vem pro Vasco, a gente tá aí de braços abertos, te aguardando, meu parceiro. Irmão, ó, vamos abandonar esse negócio de política, vamos pensar só no Vasco, parceiro, vamos pensar só no Vasco. Eu tô indo nessa, valeu, saudações, vascaínas. Obrigado.